O que é o Deputado Federal José Silva? E aí na sede do município e agora eu quero dirigir como presidente do partido para pedir o seu apoio, para eleger a chapa de vereadores de solidariedade. O periente do som é um candidato que nós temos a certeza que vai trabalhar pela segurança pública, pelo esporte, pelo lazer, pela saúde e educação. Por isso no dia 2 de outubro, conto com o seu voto, periente do som, 77789. Grande abraço, vamos juntos!